Ótima tarde, boa tarde, gente. Boa tarde, Ricardo, tudo bom? Tudo bom. Legal, boa tarde, gente. Quem caiu? Boa tarde, galera. Caí aqui, mas eu dei. Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Sueli, eu sou gestora do Teia Santo Amaro. Eu estou aqui, farei a mediação da live do Teia Heliópolis, aqui com vocês, então, hoje tenho uma dinâmica muito diferente, estou representando o meu parceiro Cícero, que estaria nessa live, que seria o mediador, mas teve alguns imprevistos com a internet, e eu estou aqui, vou conversar com o Ricardo Coelho, hoje nós temos a live muito interessante, inclusive, falando sobre o mês do foco do empreendedor, com o tema Planejamento de Carreira na Música, com o Ricardo Coelho. Então, vocês podem entrando, vamos trocando, certo? E aí, nesse meio tempo, só resgatando aqui algumas informações para vocês, nosso... Obrigada. Obrigada. E aí, sabe o que vocêsいて... ... Olha, acho que caiu. Ricardo, consegue me ouvir? Estou ouvindo, estou ouvindo legal. Estou aqui à sua espera. Legal, gente. Teve uma queda aqui, né? Problemas técnicos fazem parte. Mas é isso, só resgatando que hoje a nossa live tem um foco, um projeto Foco Empreendedor. E hoje falaremos de música com o Ricardo Coelho. Querido, eu te apresento ou você se apresenta? Pode deixar a bola comigo. Já que caiu a live. Tá certo. Fala, pessoal. Beleza? Boa tarde. Obrigado por quem está ouvindo e por quem vai ver depois. Tá certo? Sou Ricardo, consultor de carreira, empresarial, produtor, executivo de eventos. Quem não sabe, é gerar o evento desde a concepção até a entrega. E o pós, que é a prestação de contas, enfim. E tem um projeto chamado Palco Musical, que o intuito dele é a gente orientar os músicos. Desde o comecinho da carreira, até o que ele vai fazer no dia a dia, enfim. Toda essa história para poder ter uma carreira, no mínimo, sustentável. Então, esse aí é o foco do projeto, que a gente até coloca um slogan nele, que é o turismo através da cultura musical, né? Que vem muito aí com o pessoal aí da The Sun para essa história. E é isso, gente. Agora eu passo a sua bola para a sua área. É isso. Quanto tempo você já está aí nesse... Eu sou produtora cultural também, né? Que mundo louco. O tempo? Isso, que você já executa essa atividade. Cara, ó, nossa, só no evento, em evento, faz acho que uns 20 anos. É velhinho, 40, 45 anos. E na gestão de carreira, ela tem um pouco mais aí de... De 6, 7 anos, por aí. Até aconteceu... É uma história que eu ia contar durante a apresentação, mas acho que já que a gente está falando. Aconteceu por conta de... Eu era músico. Só que eu era músico há muito tempo atrás. Eu tinha 17 anos. E é aquela história do músico que para de tocar. Então, tem até um andamento legal, mas você para de tocar e o que acontece? Você deixa meio que um sonho para trás, porque a gente começa a bater em obstáculos ou então até não saber o que fazer. Então, você começa a procurar outras carreiras. E com esse tempo em eventos, e aí, quando a gente está em evento, a gente tem uma oportunidade de fazer muita coisa e entender cada lado, né? Desde o fornecedor, desde o artista, desde a pessoa que faz a limpeza, você começa a entender todos os lados. E a partir daí, comecei a ver. Falei, caramba, se eu tivesse essa informação quando eu tocava, talvez estivesse até hoje, né? E outra, aí é uma informação importante, tá? Que, exemplo, tem amigos meus que eu comecei a falar com eles tudo e o que aconteceu? Aí ele fala, pô, mas me dá uma força, me ajuda. Então, quer dizer, a gente vai fazendo de pró-bono e vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco, o pessoal, por que você não faz isso mesmo já para orientar o pessoal? Aí, como tem aquela história da gente tentar fazer a coisa mais em escala, então, para isso, foi desenvolvido o projeto, né? Para a gente poder falar com mais gente, orientar mais pessoas, sabe? Não é dizer o caminho certo, mas falar assim, olha, pelo menos a luz do início é essa, o resto você aperfeiçoa, né? Porque não é em tudo, é com a gente. Não sei se eu estendi demais. Não, legal, bacana. Você já tem um know-how aí no ramo e para quem é da música que está assistindo, né? Interessante que essa live fica gravada e que vocês, quem não teve oportunidade de assistir na íntegra, tem a oportunidade de assistir no pós. Então, você que atua ou sabe quem atua no ramo da música, depois encaminha essa live que com certeza vai ser de subimportância para agregar aí no processo de planejamento, né? E aí, Ricardo, você vai compartilhar um material para conduzir? Isso mesmo. Vou compartilhar uma apresentação para conduzir mais um pouco, para deixar a coisa um pouco mais visual, né? Porque a gente falando é uma coisa e a gente deixa um pouco mais visual. Lembrando que hoje é focado um pouco mais na organização mental, sabe? A gente vai entrar naquela história do desenvolvimento pessoal. Eu acho que antes de vir qualquer profissional, em qualquer área, tem o pessoal. Se esse pessoal não estiver bem organizado, consecutivamente, ele vai repercutir aí no teu profissional. Muito bom. Tudo bem, então. Manda ver. Tá. Você me controla aí, né, Sueli? Sim, sim. Pode deixar, né? Uma hora passa rapidinho, né? Me controla que eu tenho o dom da palavra. Eu falo demais. Legal. Faz parte. Você fala aqui para mim, tá? Se está tudo certo, tá bom? Beleza. E é isso, galera. Boa tarde para quem está aí com a gente. Maurício Braga de Nole está aqui. Boa tarde. O Ricardo Coelho é monstro. Sabe tudo. Aí, ó, aí, ó. Rapaz, nem tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Vamos lá. Compartilha. Deu certo aí, Sueli? Deu certo? Deu certo. Só precisa colocar em tela cheia. Beleza. Tá. Eu estou olhando aqui você de lado. Qualquer coisa, você me dá um toque também, tá, Sueli? A gente vai arrumando. Ah, preciso. Ainda não rolou. Precisa colocar em tela cheia. Estou conseguindo visualizar os outros. Se você for em apresentação... Por quem foi excluindo, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Nada? Nada, não? Peraí um pouquinho. Tranquilo. Foi? Ainda não. Acho que se você fechar e voltar, né, pode ter dado uma travadinha. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Foi, irmão? Sim, agora você só precisa mostrar o material. Agora foi. Tá com delay? Obrigada. Na internet. Rolou. Rolou? Então tá certo. Deixa eu só ver aqui. Ah, isso aí, tranquilo. Então, gente, vamos lá, tá? Gestão de carreira na música, afinal, qual visão nós temos sobre isso, tá? Então, hoje, eu sempre costumo dizer que nada é mágica, né? Tudo é fruto de um grande trabalho, de muito suor. Eu diria até por 95% de suor. E o resto aí é a conclusão, né? Porque toda vez a gente faz o trabalho e o resultado é sempre o pequenininho. Mas o trabalho, ele continua. Quem é esse cara, eu acho que eu me apresentei já, né? Falei um pouco de mim, do trabalho que é executado. E vamos para a próxima. Basicamente, esse trabalho que eu faço, ele é desenvolvido no tripé de desenvolvimento pessoal. Um pouco da metodologia, né? Para a pessoa entender um pouco do processo, como que é um a um. E depois a prática, né? Porque depois que você viu a metodologia, agora tem que pôr em prática para poder entender e digerir essa metodologia, né? E ela se tornar a sua pele. Então, vamos lá. Aí vem a pergunta que sempre a gente provoca, né? Se você sabe quem é, você sabe onde está, sabe onde quer chegar. Você planeja a sua caminhada, vai à luta, você aprende caminhando, você acha que não consegue. Então, são perguntas sempre retóricas. A gente deve estar fazendo a cada atividade que a gente for executar, tá? Então, elas dizem muito, principalmente para quem está trabalhando no setor da música, que atualmente a música tem recebido... A música não, mas não somente a música, mas a parte de eventos, os presenciais mesmo. Foram muito afetados por conta da pandemia. E uma das faltas, né? Eu acho que uma das coisas que agravaram foi a falta, foi assim, a ausência um pouco da estrutura, do planejamento, da estratégia. E agravou mais ainda, né? Não que esse seja o grande pilar aí de todo esse problema, né? Mas, acho que a falta de estrutura foi um dos problemas que a gente mais sentiu, né? Aquele gastar um pouquinho a mais, aquele não tem problema, eu acho que acabou repercutindo, tá? Então, essas aí são as perguntas retóricas, eu acho que a gente tem que fazê-la. Toda vez que a gente estiver em frente a um problema, a gente avaliar isso, e falar, estou seguindo essas atividades? Se não, vamos retomar. Tudo bem aí, Suelen? Alguma coisa? Tudo certo, pode seguir. Vai lá. Bom, uma das coisas que a gente tem, né? Que é importante para a gente entender, deixa eu só ocultar um negócio aqui, espero que eu não oculte a apresentação. Mas, voltei. A autoresponsabilidade, tá? A gente tem uma mania, às vezes, de culpar o outro, de culpar o outro por um problema que é nosso, tá? Então, você precisa fazer o que tem de fazer na hora que precisa ser feito, tá? A gente não pode delegar problemas, sabe? Ou então não pode encontrar culpados. Quer encontrar culpado? Acha o problema primeiro, depois você vai até esquecer quem aqui é o culpado, tá certo? Então, daí em diante, assumindo a própria autoresponsabilidade, a gente vai para os passos que fazem com que a gente comece a crescer, tá? Lembrando que a gente cresce a cada passo, tá? A gente não vai dar um pulo e já vai estar onde a gente quer, tá? Essa imagem é uma imagem bem sugestiva. Um cavalo amarrado numa cadeira de plástico, né? O que te impede de sair de onde está? Quantas vezes a gente fala, poxa, mas eu queria fazer um post na rede social. Ah, mas eu não consigo. Tá, mas por quê? Ah, porque eu não sei, mas por que você não sabe? Por que você não consegue? Qual é o problema? Entendeu? Então, às vezes, a gente se sente um pouco assim, amarrado numa cadeira de plástico, que a gente tem as ferramentas que hoje a internet entrega isso para a gente, tá? Existem muitas coisas ruins, é que nem eu falo assim, existe o lado bom e o ruim, qual que vence? Aquele que você mais olha, sabe? Então, se você olhar para aquele lado que pode realmente te beneficiar, ou então que pode somar com você, bacana. Então, acho que agora é procurar um pouco, que nem eu falei um pouco aí atrás, a autorresponsabilidade, certo? Suelen, pode me seguir? Pode sim. Tá. E eu sempre uso uma frase, eu também esqueci de falar lá atrás, durante sete anos também eu fui diretor de uma agência de marketing, né? E sempre eu falava para eles essas coisas assim, olha, vamos fazer o máximo com o mínimo que a gente tem, e nesse mínimo que a gente tem, a gente dá 100% de 100%, quer dizer, se a gente tiver uma hora para usar, para conseguir um resultado, a gente tem que dar no mínimo 100% naquele projeto. A gente diz, tem até uma frase, eu nem sei de quem é, mas que diz, a cabeça está onde o pé está. Só que isso pode ser uma afirmação, e pode ser uma pergunta, sua cabeça está onde seus pés estão? Então, é por isso que eu falo, o máximo com o mínimo eu tenho só isso. Tudo bem, mas com isso, se eu der o meu 100%, será que eu consigo? Então, esse aí é mais para a gente pensar, tá bom? Vou para o próximo slide. E é um outro ponto que a gente precisa saber também, é tomar cuidado em voar. Ter várias ideias, mas não ter o foco. Porque ali você vê a pessoa com arco e flecha, só que para ela acertar esse álbum, ela faz muito, mas muito teste, sabe? Ela acerta um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, né? Então, ela vai ajustando o foco. Então, nada é, como eu disse lá no começo, nada é da primeira vez. Se for na primeira vez, pode ser sorte ou não. Então, testa mais uma vez, até você ter certeza que você consegue fazer aquilo organicamente. tá bom? Vou passar para o próximo. E no nosso assunto aqui, você já deve ter ouvido isso, né? Música não dá dinheiro, música não dá certo no Brasil, ninguém apoia a música, ninguém quer ouvir a minha música. Bom, aí eu volto lá atrás no ponto, a autorresponsabilidade. O que que você está fazendo para ouvirem a sua música? Por que que você quer que apoie a sua música se você mesmo não está apoiando? Entendeu? Só ensaiar, só tocar, isso não é resultado. Ah, isso é uma parte do processo, tá? Que é parte da estratégia. Então, você tem a música, você vai, né, colocar ela para as pessoas ouvirem, vai fazer as parcerias. Bom, enfim, é isso. Vou para o próximo. Tem alguma coisa aí, Sueli? Pode ir? Pode ir, está tranquilo. Está dando para entender, Sueli? Está confuso? Está? Não, está tranquilo. No seu tempo, nos seus steps. Se tiver alguma, algum comentário, contribuição, eu te sinalizo. Beleza, vou seguir então, você me bloqueia aqui quando for necessário, então, tá bom? Fechou, obrigada. Valeu. Agora, gente, o que eu sempre falo, dito isso que foi dito, agora, vamos fazer três acordos, tá? O primeiro deles, não tem certo e nem errado, porque a gente nem começou, a gente nem sabe se é certo, se é errado, e o que é certo e o que é errado, pode mudar de posição, tá certo? Já, o segundo, a gente tem que deixar as crenças limitantes de lado. Crenças limitantes são aquelas que a gente tem, né, que nosso subconsciente deixa a gente com medo de uma coisa que a gente nunca viu na vida, né, e ele faz com que aí, impeça que a gente gaste energia, que aí vem o cérebro que trabalha nesse ponto pra chegar e falar, olha, não faz isso não, e você, e seu consciente vai explicar, é, não vou fazer porque é isso, isso e aquilo, justificando porque você não vai fazer uma coisa. então, tirando a crença limitante, então, né, voltando lá, só pra retomar, não tem certo e errado, deixar a crença limitante de lado, e colocar em prática, né, pelo menos um item do que a gente vai falar aqui, e que eu tenho certeza que vocês, não, não que vocês vão acertar tudo, não que vocês vão chegar lá na frente, não, porque hoje o trabalho aqui é a gente organizar a mente, tirar tudo que não serve pra esse momento, tá, e organizar essas coisas em tempo cronológico. Vamos lá? Tá, o melhor momento é agora, por que é agora? Quando eu, eu tava fazendo eventos há muitos anos atrás, a gente tinha a mídia normal, mídia convencional, o que é a mídia normal, convencional? Jornal, revista, quem mais? A TV, o rádio, tá, e eles tinham o próprio horário deles, o jornal de manhã, revista um pouquinho mais à tarde, o horário nobre da TV, agora, quem faz o horário nobre, né, somos nós. A própria divulgação também mudou, hoje a gente tem o poder, né, de divulgar com pouco dinheiro, com pouca estrutura, sabe, e antes precisava de uma estrutura imensa, exemplo, pra fazer um, vamos dizer, um folheto, você tem que imprimir, fazer a arte do folheto, imprimir o folheto, depois arrumar os locais de distribuição e depois analisar se isso foi distribuído de fato, tá, e hoje a gente consegue medir, mensurar o que que tá acontecendo, tá, que é uma coisa, por exemplo, você faz um post lá, você sabe se curtiram, né, se comentaram, se compartilharam, então, hoje a gente tem o domínio, a gente tem o número, que é sempre, a máxima diz que o que não é medido, né, não pode ser avaliado, então, se a gente não tem uma base de medida, tanto que, pra você ter ideia, uma revista, a gente não tem uma base de medida, tantas pessoas leram a revista, tantas pessoas viram essa página, hoje a gente tem esse poder, tá, porque a internet nos proporcionou muito isso, tem muita coisa ruim, como eu disse, mas tem muita coisa boa, se a gente procurar aí as coisas realmente que a gente precisa pra aquele momento, com certeza a gente vai ter, vai dar um grande salto na nossa vida, tá, e outro ponto, né, a forma de ouvir música, né, antes a gente ouvia com cassete, a gente ouvia disco de vinil, se bem que está meio que voltando isso, mas hoje virou meio que uma atração, né, e depois desse Napster, né, mudou muito a indústria da música, democratizou, né, a música, tanto que tem aí o Spotify, tem o Deezer, enfim, tem outros, e você também pode colocar sua música lá, então, você não precisa mais estar somente com a sua música na rádio, somente com a sua música na TV, entendeu, então, esse boom, ele distribuiu pras massas, pro grande público, o poder de fazer, hoje a pessoa edita aí uma música na própria casa, né, aí faz todo o processo lá no computador e põe a música no Spotify, no Deezer, né, tudo de casa, sem sair, e antes precisava de uma produtora, enfim, é, hoje a gente tem acesso, gente, a gente tem o acesso, tá, vou passar para o próximo, é, tudo bem, Sueli? Tô no tempo? Sim. Ah, vamos lá, e vamos lá, por que essa pasta de dente aí com uma escova, tá, vocês já fazem gestão? Sim, já fazem gestão, sim, só que a gestão, hoje em dia, ela tem um cunho meio que, meio mascarado de que é difícil, que é um processo complicado, não, ele é detalhado, porém, complicado não é. Por que a pasta de dente e a escova? Por que, pelo que eu conheço, a grande maioria escova os dentes, tem pasta de dente, tem a escova de dente, tem a água, tem a forma de escovar esses dentes, sabe que, determinado tempo, essa escova vai desgastando, você tem que adquirir outra, então, esse tempo que você vai olhando, é lógico que isso é tão automático, é tão automático, que a gente nem repara que a gente faz isso, exemplo, você vai comer um feijão, você sabe que você tem que comprar o feijão, você tem que lavar o feijão, aliás, tem que catar o feijão, depois lavar, e depois você vai fazer o tempero, vai cozinhar, tem um tempo de preparo, depois você vai servir, então, todos esses processos, eles já estão enraizados na gente, desde uma limpeza de casa, uma preparação de um alimento, uma receita de um bolo, enfim, a gente faz a gestão, a gestão é simplesmente controlar o tempo, e os insumos que a gente precisa para realizar determinada ação, e para que aquilo não falte, para que a gente tenha uma manutenção daquilo, tá certo? Então, é só a gente aplicar isso, agora, na nossa profissionalização, na nossa vida, tá certo? E outra coisa, que a gente acaba olhando muito para frente, e a gente esquece, é de viver o momento, tá? É bom sonhar, mas também é bom você viver aquilo, né? Que às vezes fala que a caminhada é melhor que a chegada, então, um dos pontos é viver o momento, olhar aquilo que você está fazendo, que nem aquele negócio do qual, 100% naquela ação, sabe? Então, está presente, tá bom? Às vezes, a gente fala assim, olha, mas, nossa, é muito difícil, tal, mas, se você avaliar, hoje, você é o resultado dos seus últimos cinco anos atrás. A questão é a seguinte, daqui cinco anos, como você quer ser? Tá? Então, você avalia como que foi, o que que você fez, o que que você não fez, e você tem o poder, hoje, de mudar isso, sabe? Às vezes, dá um passo para o lado, já está se mexendo, o importante é não ficar simplesmente parado ou, então, reclamando. Avalie seus últimos cinco anos e pergunte a si mesmo se você quer que seus próximos cinco anos tenham o resultado que você tem hoje, beleza? Vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais agora na música. hoje, a gente precisa, quando você fala de empreender, geralmente na música, eu estou falando aqui com quem, com quem quer empreender, ou seja, vamos abranger um pouquinho, mas, o que que eu quero fazer? Isso, para mim, é um hobby ou isso é uma profissão? A partir desse momento, quando você enxerga se é um hobby ou se é uma profissão, se é um hobby não tem problema, tá certo? Mas, a gente também não pode reclamar dos resultados que a gente não teve, tá? Ah, mas, ah, eu estou fazendo de hobby mas não tem ninguém que chama para tocar, tá certo? Você está levando como hobby, é uma diversão, certo? Então, agora, quando você quer levar como profissão, existem outros fatores, profissão, ela diz que você vai se sustentar com a ação do seu trabalho, tá certo? Então, para isso, você tem um caminho a ser trilhado, não somente ir lá e executar, mas, existe algumas coisas antes, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque empreender não é só você tocar, tá? Levar isso como uma profissão, no caso, eu considero, né? Não sei, pode ter outras, outras, né? Outros pontos de vista, mas, para mim, o empreendedor precisa saber do produto e serviço dele, né? Ele precisa saber um pouco de RH, o recurso humano, né? O marketing, enfim, para ele divulgar o material dele, o financeiro, precisa saber, né? Estou ganhando, estou perdendo, preciso cobrar mais, preciso cobrar menos, preciso aumentar a minha grade de produtos, preciso aumentar a quantidade de apresentação, enfim, as vendas, né? As vendas, elas vêm um pouquinho ali entre o marketing e o financeiro, cara, olha aqui, eu preciso vender 100 shows por ano, sabe? Tá, mas como é que eu vendo 100 shows por ano? Não sei, como que é a estrutura do teu show? Né? E administrar, então, tá, como é que está o produto? Tá saindo? E aí o pessoal do RH tá falando com o pessoal e o marketing tá fazendo a operação, a venda está vendendo, o financeiro tá cobrando, o jurídico, e às vezes documentação, contratos, né? Precisa ser visto isso também com a grande cautela, dependendo ainda, quanto mais aumenta, né? O seu perfil, o seu ticket médio, enfim, que é o preço do seu produto ou serviço, você vai começar a assinar alguns contratos diferentes e esses contratos têm algumas observações, né? que às vezes aos nossos olhos a gente acaba pulando, né? Com tudo isso, a gente ter o CNPJ, que ele vai dizer que você realmente é a pessoa física. E aí, com o seu contador, você vai entender aí qual é, como se enquadra aí o teu negócio. Outra coisa, agora, a gente tem aqui essa imagem mostrando o logo, né? da Apple e a pera, que é uma diferença entre marca e produto. A pera é o produto. Então, quando você tem a sua música, você tem o produto, né? Quando você tem a banda com o nome, né? Eu vou colocar a banda assim, mas pode ser o artista sozinho, enfim, mas quando você tem o nome, ele se torna a marca. A marca, ela diz o quê? Olha, eu vou comprar produtos dessa marca, desse cara, porque toda vez que ele faz música, ele faz umas músicas legais, ou porque ele também, ele faz ações que ajudam outras pessoas. Então, eu sei que quando eu estou fazendo algo para essa marca, estou adquirindo um produto dessa marca, eu estou fazendo parte do que essa empresa faz. Eu faço parte desse grupo que essa empresa representa ou que esse artista representa. Certo? Tudo bem aí? Pode ir, Sueli? Pode seguir. Tá bom. Pegar uma referência, você que quer, poxa vida, mas eu não sei por onde eu começar. Tá certo. O que você se identifica? O que você acha que é legal isso, esse tipo de música que você toca? Quem é que toca? Quem é que está lá no mainstream? Quem é que é, vamos dizer que, é amador ainda, que ainda ganha uma grana, mas ainda não está lá na grande mídia, ou então não faz grandes shows, né? Então, pegar a referência, o que essa pessoa faz, como que ela começou, que trabalho que ela faz nas redes sociais, que tipo de música ela toca, como que é o som, como que é a letra, enfim, sempre busque referências quando você não sabe de alguma coisa. Você quer, você sabe aquilo que eu quero, mas é tocar? Tudo bem, mas qual é a referência que eu tenho? Ah, minha música, ela parece um pouco com o counter, ou rock, heavy metal, enfim, então quando você tem essa, essa, tá, tudo bem, heavy metal, mas o que? É trash, enfim, aí você vai, vai afunilando, que a gente chama que é o funil, você começa lá com o macro e vai afinando até onde você quer chegar, e a partir daí você começa a gastar a sua energia simplesmente tentando ir até o ponto que você pretende chegar, tá bom? É como eu disse lá atrás, 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir, então, descobriu lá, agora, vamos insistir até, tentar até, até dar certo, não para ver se dá certo, e como todo planejamento, aqui tem uma, uma frase que, se tivesse oito horas para cortar uma árvore, eu gastaria seis horas afiando meu machado, por quê? Porque na hora que você for cortar, você gasta menos energia, tá certo? Então você sabe que esse machado, ele vai, essa ferramenta, né, esse, essa ação que você, esse trabalho que você teve em afiar, te trouxe o resultado em poucas horas, tá bom? E, uma das coisas que até eu falei lá atrás, é, a gente vê muito no músico desistindo, hoje, principalmente, deve ter muito, muito disso, sabe, eu acho que eu não tenho uma estatística real, mas, é, as objeções, sabe, eu acho que a gente não saber, pô, mas o cara não quer contratar meu show, tá, mas tudo bem, por que que ele quer contratar seu show? Seu show é adequado para aquele espaço? Sua música é adequada para aquele espaço? Entendeu? O valor que você cobra é legal para aquele espaço? Esse espaço é legal para você? Então, a partir desse momento que a gente se planeja, começa a observar, a gente começa a olhar, tá, qual é a objeção que eu tenho ao tentar fazer isso, fazer um show, ouvir, fazer meu próprio show, tocar em tal lugar, é isso, tá, então, você, a expectativa, ela vai mais baseada na parte real, você vai conseguir analisar, é possível fazer desse jeito? Tá certo? Então, eu vou passar para a próxima. E o ponto, né, que a gente olha aí é saber onde realmente eu quero chegar, tá, então, tudo que foi falado aqui é basicamente para isso, para você entender, tá, beleza, eu quero ir para lá, agora, qual é o passo que eu tomo para conseguir isso, tá certo? É um plano de ação. E nesse plano de ação a gente tem aí, né, algumas ações, eu vou especificar algumas poucas, tá, porque para, para também ser possível que vocês possam depois executar isso aí e começar a olhar um pouco mais com atenção algumas coisas que talvez a gente não tenha enxergado, tá certo? Que é um plano de ação, vamos lá. geralmente a gente começa, né, vamos dizer que aí que a pessoa já vai tocar, descobriu o seu caminho aí na música e vai começar e ela vai, né, fazer um trabalho a curto, médio e longo prazo, tá certo? Para eu fazer a curto, médio e longo prazo, eu começo fazer números, eu começo a avaliar números, a gente começa a medir, tá, o que é possível fazer em um ano, dois anos, cinco anos, isso gente, lembrando que isso aqui não é uma receita de bolo que você vai pegar, é uma receita de bolo sim, que você vai pegar e vai melhorar ela e vai fazer do seu jeito e vai adaptar da forma que mais se adapta a sua forma de pensar, tá certo? Aqui é só o início do caminho, então vamos lá, vamos pegar aqui a ideia do curto prazo em um ano, certo? Em um ano o cara já vai ter, vai ter lançado esse single, vai lançar uma música, duas músicas ali em um ano, tá certo? Agora, qual é o processo que ele precisa fazer para lançar esse single? Tudo bem aí, Suelen? Eu sei que você falou o que ia falar, mas eu não sei se eu falei demais e não cortei. Tudo certo, nosso timing, temos pouco tempo de timing, mas acho que dependendo do conteúdo, mais 17 minutinhos, 12 na verdade, não 17, 17. Tá certo, vou tentar fazer em 10. Então vamos lá, tração no caminho, a gente tem uma metodologia chamada SMART, SMART é a metodologia em inglês, tá? Traduzindo isso, fica específico, mensurável, atingível, relevante e tempo. Então a gente falou de uma meta lá atrás, que era lançar um single, tá? E esse single, a gente tem aí duas músicas, ok, tá certo? Mas a música não vai ficar pronta sozinha. Então, qual é o processo? Como é que eu avalio se a minha meta ela está certa? Tá? A gente pode avaliar se ela é específica. Eu estou falando, olha, vou lançar um single com duas músicas. Então ele foi específico, mensurável, tá certo? Para entender a aceitação do público antes de lançar o álbum. Então, quero dizer, ela é atingível, tá? Por isso que está em Amarelo no destaque, porque, assim, são duas músicas e só que ele quer lançar em três meses. é possível? Não sei. Talvez ajustar, talvez fazer a primeira, talvez saber qual o processo, o que eu tenho pronto já, o que eu não tenho, eu vou criar do zero. Então, ele pode pôr um número aqui, tá certo? Não precisa ser um número real, mas é um número para você começar a andar de acordo com o que você se prontificou a fazer. Tá certo? Então, saindo aí, na metodologia smart, ela simplesmente, ela chegou e organizou mentalmente como, né? Você pode pôr em texto isso, tá certo? Ela organizou mentalmente o que você fez lá na meta. É possível? Você tem um ano, tá? Só que nesse um ano a música já vai estar tocando. Tá? Então, você pode também aperfeiçoar mais, você pode tentar entender se você já tem um instrumento, se você já tem um parceiro, enfim, isso aí a gente já vê na próxima dos objetivos. Um plano de ação, tá? O plano de ação, isso aqui chama, um plano chamado 5W2H, tá? Que ele é o seguinte, a gente vai pegar lá o lançamento do single, tá certo? E vai esmiuçar, tá? Tudo bem, para lançar um single, o que eu preciso? Eu vou dar uma, tá? Uma visão aqui do que pode começar. Ele pode ter a quantidade de itens necessários para que a música fique pronta, tá? O exemplo aqui é o seguinte, o quê? Eu vou escrever quatro letras de música. Por que ele pode escrever as quatro letras de músicas por que ele vai fazer? Para colocar a melodia em cima. E daí ele separa as duas. Só que é possível escrever as quatro letras? É o que ele vai avaliar. Ele tem um prazo aqui. Onde que ele vai fazer isso? Ah, no home studio, eu vou em outro estado, enfim. Beleza? Você vai, você tem um prazo. Quando? No dia 11 do 6, que é semana que vem. Mas vamos dizer que aí o cara já pôs uma data e tá certo. Então, você sabe que nesse dia você vai escrever as músicas. Então, você vai se organizar para que nesse dia você possa começar a escrever as quatro músicas. Aí você avalia se é possível, se não, você aumenta esses dias. Quem vai fazer? Então, a gente põe nome, dá nome aos bois. Sabe? Sou eu quem vou fazer? É o Ricardo? Não? É a Suelen? Então, vai ter que ter um nome. Por que precisa estar pronto? Porque a gente tem um prazo lá atrás que é de três meses. Para um ano, essa música já está sendo feito o teste, entendeu? E quanto vai custar? Ah, não sei. De repente, eu preciso ir para um outro estúdio, para outro lugar, vou pegar um Uber que custa 25 reais. Então, a gente precisa saber o valor disso. E às vezes, como você, eu estou julgando aqui que a pessoa já está trabalhando como músico. Lembrando, que toda vez que ela entrar na parte de música para trabalho, para criar, para compor, é bom contabilizar quantas horas eu gasto de música. Que é um item que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Para isso, é bom você ter um planejamento macro. Está certo? A gente falou aqui um plano de ação, uma metodologia que a gente precisa saber exatamente se a nossa meta é possível fazer. Ela é realizável. Está certo? e com a experiência, isso aqui vai ficando cada vez mais fácil. Está certo? O plano de ação, o que eu vou fazer, por quê, onde, quando, quem, quanto. E para isso, tem ali, ir para o estúdio, para colocar a música, para fazer a mixagem, enfim, quanto tempo está pronto. Eu vou gravar um Lyric Video, que é um vídeo com texto, para colocar no YouTube. Eu vou escolher a minha plataforma de distribuição de músicas, que pode ser o One App, trator, enfim, vai ser escolhido de acordo com o momento que você está na música. Está bom? Um planejamento macro. Para tudo isso, é importante você entender uma coisa. Quantas horas você vai dedicar a esse trabalho? Lembrando que a gente falou lá atrás da parte de empreendedorismo, de você ter um CNPJ, que ali tem várias atividades, várias subdivisões, e a gente precisa entender qual o dia a gente vai trabalhar com ela. Lembrando que no plano de ação passado, a gente colocou uma data, um horário. Será que ela bate com as atividades que a gente tem aqui? Eu coloquei algumas para referenciar. Exemplo, na música, o que eu vou fazer na música? Escrever? Eu vou compor? Eu vou estudar? Eu vou tocar? Eu vou comprar um instrumento? A venda? Eu vou vender o quê? Um show? Eu vou vender um instrumento musical? Enfim, o que eu vou fazer? Como que a venda está embutida no meu processo de trabalho com música? A divulgação. Quantas horas eu vou divulgar? Para quem que eu vou divulgar? Que dia que eu vou divulgar? Por que que eu estou divulgando? Está certo? A documentação. Ah, eu preciso de alguma documentação para poder registrar a minha música, para que ninguém roube? Enfim, aí depois de tudo isso você vai ter um planejamento e análise de tudo que foi feito. Olha, realmente eu fiquei de fazer duas músicas, quatro músicas, mas eu consegui fazer uma, eu vou ter que aumentar esse planejamento em mais dias, está certo? Aí corpo, espírito e mente, a gente saber, cara, preciso descansar a mente, espírito, eu preciso ter a minha forma de meditação. E a mente, você realmente está bem com o que você está fazendo, você cuidar um pouco do corpo que ele faz parte. Às vezes a gente se envolve aí muito no trabalho, nas atividades e esquece um pouco do nosso trabalho. Então, para tudo é importante ser músico. Aí você fala, Ricardo, mas é chato isso. É, realmente, se você quiser levar o negócio como uma carreira, se quiser levar isso como um trabalho, enfim, tem que, você tem que se organizar, não necessariamente da forma que eu estou falando, mas eu acho que é saber quanto tempo você dedica, é aquela história, onde eu ponho o meu foco, ele expande, tá certo? E aqui a gente tem uma folha de produtividade, para que serve essa folha? Ela tem aqui, tarefas importantes, urgentes, delegáveis e desnecessárias. Exemplo, ah, eu vou dar uma olhada na rede social para ver se tem alguém xingando um político. Tá, ela é importante, ela é urgente, ela é delegável ou ela é desnecessária? Você podia estar usando isso aqui para escrever a música. vou fazer uma reunião de planejamento, opa, é uma coisa importante, porque eu estou planejando, então se eu vou planejar, eu não vou sair correndo atrás dela para ser urgente, né? Ou então, ela é delegável, eu posso colocar outra pessoa para fazer reunião, sendo que eu sou o gestor do projeto? Não, então eu preciso fazer, ela não é delegável, então ela é importante, desnecessária, não é a pau, entendeu? Ir ao banco, às vezes pode ser uma coisa mais delegável, enfim, é para pagar um boleto, cara, com esse tempo que você paga o boleto, você pode estar fazendo alguma coisa para o seu trabalho? Não sei, tá bom? Vamos passar para o próximo. School of the Rock, Escola de Rock, eu não sei se já assistiram ou não esse filme, mas esse filme é uma coisa que eu acho que remete um pouco do que a gente está falando. basicamente, o que que acontece? Esse cara aí, ele é o Jet Black, ele quer tocar, quer viver da música, enfim, e ele faz uma série de coisas, inclusive tem a produção musical, produção musical, produção do show, produção artística, tudo que ele montou ali, ele selecionou o staff, definiu quem ia fazer, quando ia fazer, o tempo de ensaio, a música que ia tocar, o estilo que ia tocar, e para que ele ia fazer isso? Para competir, porque ali ele tem uma ascensão a outros, acesso a outras formas de fazer mais show, de ganhar um pouco mais de dinheiro, de ter um pouco mais de visibilidade, para quem sabe, talvez, ter um futuro melhor. E quando se tratando de música, quando você for escrever, quando você for pensar, quando você quiser pensar nessa música, é saber qual a trilha sonora da minha música. Minha música, ela representa o quê? Ela fala o quê? é para quem? Ela se torna um pano de fundo para que história? Está certo? E, como falei, não espera estar pronto para começar. Então, às vezes a gente, ah, não vou deixar para amanhã, porque ainda não está legal. Cara, teste, teste, teste. Uma hora, você vai testar tanto, que vai ter uma hora, aquela história, de tanto errar, tem uma hora que você não tem mais o que errar. que nem quando criaram a lâmpada, inventaram mais de mil formas de não fazer uma lâmpada, mas só uma de fazer a lâmpada funcionar. E, basicamente, é isso aí, Suelen, eu vou retomar. bacana. Poxa, muito legal, viu? Muito legal, Ricardo, você traz uma linha cronológica, né, de todo esse processo. Não, muito interessante, porque, é isso, né, o artista independente, ele realmente precisa construir essa carreira, né, então, tudo depende do desenvolvimento pessoal dele, das entregas, do planejamento que ele vai conseguir ter para conduzir essa carreira, né, porque ter empresário, terceirizar a responsabilidade, né, a galera já percebeu que não dá muito certo, né? Você falou, você tocou no ponto, no ponto importante, tá, para que que serve tudo isso, tá, às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, mas aí é muita coisa, eu sou uma pessoa independente, tá, serve para alguns pontos, um deles é o seguinte, você pode elencar uma pessoa que pode ser a gestora da banda, tá, a gestora desses processos, entender, olha, qual o resultado que a gente precisa? Ah, esse daqui. Ah, mas o que que a gente está fazendo para ter esse resultado? Então, não necessariamente ser, né, a banda inteira, ou pode ser a banda inteira, mas uma outra coisa importante é o seguinte, vamos supor, que o cara tem a grana, ele sabe exatamente o que cobrar da pessoa, do empresário, ou então da pessoa que for administrar, ele não vai leigo, a gente vê muito aquele problema do cara ter roubado o artista, porque o artista também não sabe, não viu, né, aquele panorama geral, o que que é feito, né, o que eu fiz aqui foi umas pequenas pinceladas, tá, porque assim, se a gente for aprofundar, a gente não sai lá das metas, tá certo? A gente, a gente não sai lá das referências que a gente precisa buscar, então, é, o primeiro ponto é isso, eu acho que assim, é, essas informações, elas servem para ajudar a pessoa mesmo, tipo assim, cara, eu estou com dinheiro agora, eu vou pagar, é, para um gestor fazer isso para mim, e outra, é uma mão de duas vias, tá, ele, ele vai dar valor ao gestor, sabe, ele vai saber se o gestor é picareta ou não, e ele vai, e ele também, por um outro lado, ele vai valorizar esse cara, sabe, e o cara sabendo que a banda sabe disso, ele vai pensar duas vezes, antes de que ele faça qualquer coisa, que, né, seja só viável para um deles, né, geralmente, né, o produtor. Suelen, é isso. Não, muito legal, assim, é, vocês têm perguntas, a audiência está legal aí, né, faz parte do programa Foco Empreendedor, né, o facilitador vem aqui apresentar algumas coisas, né, de forma mais técnica, para que vocês consigam se aprofundar, né, um pouco mais, e, e lembrando que o Foco Empreendedor, ele tem um ciclo aí, né, com várias temáticas, para poder trazer esse desenvolvimento para o empreendedor, então, você que é da música, e que está buscando, é, gerenciar essa sua carreira independente, fique conosco nessa trajetória, né, toda sexta-feira, você vai estar com a gente, né, Ricardo? Vai sim. Qual que é isso? Só dá um spoiler aí do próximo tema. É, a gente vai falar um pouco do financeiro, tá, e, geralmente, eu introduzo na parte do financeiro, que são mais temas, né, então, é, uma das partes é financeiro, mas qualquer coisa eu troco, não tem problema. Mas você falou uma coisa aí, Sueli, importante, tá, que veio um gancho aqui, quando vocês têm isso cronometrado, a gente falou lá atrás, de ter o tempo para cada coisa, o tempo para divulgar, o tempo para fazer uma foto, para fazer um texto, um release, lembrando, que aqui mesmo no TEIA, eles têm vários mini cursos desses, exemplo, são cursos de fotografia, de foto, da digestão financeira, do empreendedorismo, então, quer dizer, se vocês dividirem a atividade, vocês pegarem o conteúdo aqui do TEIA, falam assim, ó, hoje eu vou fazer divulgação, ou não, preciso fazer uma foto, só que eu só tenho um celular, caramba, só que tem uma atividade aqui do TEIA, que ensinou a tirar foto do celular, porque assim, o meu recurso é limitado, eu não consigo pagar, sei lá, cinco pau no fotógrafo, ele fazer uma sessão de foto legal comigo, mas, como eu tenho o celular, que eu já comprei, paguei um pouco caro, e hoje os celulares, eles têm uma qualidade excelente, sabe, então, você vai lá no curso do TEIA, sabe, na atividade do TEIA e pega, então, quer dizer, você organizar, você falar, pô, isso eu vou fazer isso, eu não sei, ok, você não sabe, mas você sabe onde encontrar, então, é mais aí para dar um, um gancho aí na conversa. É isso aí, Ricardo, e você vai trazer todo esse ecossistema da música, eu acho muito interessante, é para a vida, né, gerenciar carreira é para a vida, porque você consegue estabelecer, né, os tempos e movimentos de todos os processos, do que você precisa aprender para conseguir chegar no seu objetivo inicial. Não, muito legal, ó, temos aqui um comentário do Maurício Braga Gnoli, para atingir os resultados, é preciso estudar, está preparado, não, com certeza, gente. E aí, Maurício, grande Maurício, é verdade, cara, é estudo, você falou tudo, tem que estudar, porque às vezes a gente fala assim, ah, é sorte, e a gente fica meio, cara, a sorte beneficia quem está preparado, então, quer dizer, com toda essa atividade que a gente teve aí, que a gente se preparou, você se planejou, fez um planejamento legal, na hora que apareceu um cara, pô, eu estou querendo patrocinar uma banda, eu gostei da sua, me mostra como que está o planejamento de vocês, aí você vai mostrar lá a tua meta de um ano, dois anos, três anos, o cara fala, beleza, então se eu colocar hoje 100 mil reais na banda, em cinco anos eu sei que eu vou ter 250 mil, ou então eu sei que essa banda vai estourar, porque eles são muito organizados, e são responsáveis, sabe, então você vai ter lá todo o seu material, um sitezinho bem organizado, você vai ter lá o seu vídeo que você aprendeu lá na atividade do Teia, você vai ter uma foto que você aprendeu a tirar no celular também na atividade do Teia, vai saber ter um CNPJ que nem falou na atividade do Teia, então quer dizer, está tudo aí gente, eu só estou falando do Teia, sabe, o Teia tem esse material, então acho que assim, a gente souber aproveitar essas oportunidades, cara, e está preparado, o planejamento está preparado, você leva aí gente, você pode levar aí, que nem tem a analogia lá do Machado, oito horas, você tem oito horas para cortar uma área, seis horas é afirando o Machado, é isso, planeja, você vai planejar, quando começar a andar as coisas, deixa eu ver se está no meu planejamento, saiu do meu planejamento, se for viável, você pode sair, você pode ajustar o seu planejamento, que aquilo não é engessado, entendeu? Não, maravilhoso assim, alguém tem pergunta, aproveitem, não é todo dia, que se tenha uma consultoria musical, e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque é isso, conhecimento é a chave para a nossa mudança, entendendo que o novo normal é o online. Sim, o que é novo normal é estranho, eu nem sei o que é mais normal, para falar a verdade, porque assim, talvez seja um pouco hiperativo, que sempre quando as coisas estavam organizadas, estava certinho, eu ficava preocupado, falei, não, tem uma coisa errada, então, ser um pouco hiperativo também é bom, mas é um pouco ansioso também. Suela, então, você viu que essas informações, elas não servem simplesmente para quem está na música, né? Isso que eu achei mais interessante, se aplica em várias dinâmicas, porque uma coisa é você falar direcionando, mas se a gente for parar para pensar, em tudo, a gente precisa de um planejamento, entendendo que a gente precisa desse desenvolvimento pessoal, para a gente ter aquela autoconfiança, né, de seguir, analisar nossas habilidades, entender nossas potências, para dali seguir, né? Então, na vida toda, então, se você que é empreendedor, falar, quero traçar, é colaborador, talvez esteja trabalhando em alguma empresa, tal, mas tem o sonho de ser empreendedor, é necessário construir, né, essa, essa, esse pensamento, essa postura empreendedora, porque realmente, muitos dos desafios, né, Ricardo? É, então, você vê, a maioria disso, eu senti falta, assim, porque eu vi as pessoas, assim, poxa vida, pegar o benefício, né, depender dos 600 reais, cara, e se não fosse isso, eles estariam passando fome, eu falei, caramba, será que se eles tivessem noção, assim, eu acho que real, do poder deles, da força que eles têm, do planejamento mesmo, que o planejamento muito é o quê? Pegar o que você é, tá, o planejamento não pega outras coisas, ele puxa lá o que você é, né, e exterioriza, só que de forma organizada, entendeu? Então, quando eu fico olhando isso, eu falo, poxa vida, esse pessoal não precisaria estar passando fome se a gente tivesse alguma forma, sabe, de fazer essas pessoas presenciarem isso, mas fisicamente, colocar a mão na massa, sabe, olhar com carinho, ver, mas quando a gente está afundado em problemas, é tão difícil a gente olhar para o lado, né? Ah, com certeza, né, entendendo que também nós não temos conhecimento sobre desenvolvimento de habilidades na instituição pública, a gente não tem isso, então é uma ausência de muito tempo, que agora, em uma vida adulta, né, conforme as coisas vão mudando, a gente fala, não, também preciso mudar de carreira, posso tentar tornar um sonho que eu já tive lá atrás, em realidade, é um recomeço, e trabalhar o desenvolvimento pessoal, oi? Isso é de eventos também, né? Também, sou produtora cultural e executiva. Então, evento é uma situação muito legal, porque assim, você vê ali que tem tudo que a gente falou, naquela tabela lá do empreendedorismo, você tem RH, você tem fornecedor, você tem um produto, você tem a venda, você tem, né, e você lidar com essas pessoas, você começa a falar, poxa, existe profissão para todo mundo, e dentro de cada uma delas, inclusive, umas que eu tenho um pouquinho mais de expertise, que é o marketing, dentro do marketing, ainda tem várias, várias, várias ramificações lá dentro, o cara pode fazer site, o cara pode fazer um planejamento de marketing, ele pode gerir uma rede social, enfim, existe um mundo, um universo, que às vezes a gente olha e fala assim, não tem opção, peraí, vamos esmoçar cada setor desse que tem aqui, e dentro de cada setor tem a especialidade, então quer dizer, tem trabalho, agora a gente só precisa mostrar para as pessoas que é possível elas fazerem, porque às vezes elas não acreditam que elas podem, esse eu acho que é um problema, sabe? Sim, verdade, temos aqui uma pergunta, né, do Felipe Caleiro Rodrigues, boa tarde, é possível fazer carreira de músico, só utilizando YouTube, sem fazer barzinho? Legal, essa aqui, né, a nossa última pergunta, que vamos escolher, porque estamos no time, né, mas manda ver aí, para conseguir contemplar o Felipe. Sim, porque assim, hoje a gente conta aí com as plataformas digitais, um dos exemplos é o YouTube, tá, mas tudo também vai depender de como você vem feito isso anteriormente, tá, vamos dizer que você está começando zero, preciso fazer, não estou ganhando mais nada, ok, porque assim, vamos dizer que você usa a plataforma do YouTube, né, que eu acho que é a pergunta aí, sem ser um barzinho, um dos pontos é fazer o próprio evento, tá certo? tocar em algumas festas, né, aí, que festa que eu toco? Vamos lá, vamos categorizar as festas, tá, casamento, noivado, né, aniversário, debutante, tá, mas ainda é pouco, né, vamos aproveitar o pouquinho que tem, pronto, pronto, a gente vai gerando uma renda meio que passiva, vai gerando conteúdo, vai fazendo com o teu YouTube, ele começa a te pagar para isso, ah, como que é? 4 mil horas, né, e mil inscritos, ah, mas aí é muita coisa, calma, qual é a sequência de vídeos que você faz para o YouTube? A partir de quantos vídeos você consegue uma quantidade de pessoas, né, a partir de quantas pessoas você consegue uma quantidade curtidas, de tempo de assistir o vídeo, né, que o tempo assistido, entendeu? E outra, aí você também pode também compartilhar, você pode divulgar nas suas outras redes sociais para a pessoa ir para o YouTube, e quando começar a capitalizar de fato o que é o Ads, né, do YouTube, você começa a ganhar uma grana, ali seria uma segunda renda, porque a outra você está gerando alguns eventos pequenos, e outra coisa, até gerar um próprio evento, se você pode gerar um próprio evento, é que o próprio evento, ele assusta, né, é o recurso do meu bolso, mas existe parcerias, eu mesmo fiz um evento na Casa de Cultura de Rock, no qual eu investi 200 reais, a gente teve lá um som muito bacana, teve sete bandas, as bandas emprestaram os equipamentos, entendeu? A gente tinha uma organização muito bem estruturada, sabe? Era um evento pequeno, porém muito estruturado, então quer dizer, se a gente ampliasse aquilo para fazer eventos em outros locais, a gente tinha estruturação, a gente tinha base, Entendeu? Suelho, eu acho que eu me estendi um pouco, pode falar. Que isso, é, Felipe, respondido, aí você traz o universo de possibilidades, né? Bem legal. Só confirma se está respondido, para ninguém sair com dúvida daqui. Legal. Aproveito para dar aqui um recado, gente, deixei aqui no link dos comentários, um dos nossos programas gratuitos, oferecido pela Adesampa, que é o ciclo de orientação individual ao empreendedor, tá? Então, vocês que precisam de informações, de formalização do próprio negócio, gestão do negócio, então vocês podem acessar e entrar em contato com os nossos consultores, certo? Que vai te direcionar da melhor forma, de acordo com o seu negócio. E também, Oi? Gratuito. Exatamente. E deixo aqui também, né, peço a contribuição de vocês, que vocês respondam esse formulário do T-Online, para que nós possamos ter o feedback aí das atividades, e ajustando da melhor forma, né, os temas para poder vir aqui e trazer, para auxiliar ainda mais vocês e essa jornada empreendedora. Aí o Felipe, legal. Então, o Felipe disse que foi sim, obrigado, bacana, então é isso, indiquem para todas as pessoas, essa live vai ficar gravada, e na próxima semana, teremos de novo o Ricardo aqui na próxima sexta, mesmo o Baticanal, né, com o outro... Estudem o que foi passado, hein? Oi? Estudem o que foi passado, foi em prática, só assim você vai saber. Total, a ideia é isso, né, que assim também, nas outras lives, você vai ter na devolutiva, funcionou, dá um feedback, né, para o Ricardo, que ele também, com certeza, ele vai ajudar, vocês nesse processo. E é isso, agradeço imensamente, Ricardo, eu também aprendo muito nesses processos, me refrescou aqui várias coisas do ramo, legal, eu não atuo na música, mas tenho vários amigos que atuam, e é esse o direcionamento mesmo, até eu vou compartilhar informações que você compartilhou aqui com a gente. É isso, tenha uma ótima tarde, quer fazer suas considerações, Ricardo? É, mas é uma consideração final. A gente precisa aproveitar um pouco mais as coisas que a gente tem gratuita e esquecer um pouco que a gente não pode. A gente não pode até a gente conseguir, né, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Então, senta o pau aí que vai dar tudo certo. É isso, é isso, muito obrigada a todos que estiveram com a gente, tá? Até agora, muito bacana essa construção, e por gentileza, respondam o formulário de feedback da atividade, no mais é isso, se cuidem, tá? Usem máscara, bebam água, e ótimo final de semana pra vocês. A minha também, tava aqui o tempo todo. É isso, obrigada demais, e o Ricardo? Obrigado. Bom final de semana aí pra você, fique com Deus. Tá certo, valeu. Obrigada, gente, tchau, tchau. Tchau.